Lindo! Falei assim, eu vou levar, que eu acho que eles vão gostar muito de brincar com, com, com... Ursinho! Comendo mel! Eu gostei! Eu tô vendo! Ursinho comendo mel! Ele tá lindo comendo mel, não tá? Olha! Zaque, você queria, Zaque! Que você queria! Zaque, Zaque! Zaque! Eu vou levar pra lá! Chave! Gostaram? Gostaram disso? Falei assim, vou levar, que eles vão gostar muito desse brinquedinho. É o Ursinho comendo mel! Abre! Pode botar na mochila, pode botar na chave, pode pendurar aqui, olha, na roupinha assim. Ó, abre aqui assim, ó. Pode pendurar no short, gostou? Deixa a mão atirar, deixa a mão atirar. Tem que apertar, tem que apertar aqui, olha. Aperta aqui. Eu já sei. Toma. Eu achei muito lindo, porque ele tá comendo mel. E agora, pra completar, a latinha. E o teu, o dele é de carrinho, do jeito que ele gosta, né? Olha! E o dele é do Mickey, olha! Olha! Meu presente! Gostou desse presentinho, dessa lindicinha? Como é que fala pra tia Lisa e pra vovó? Como é que fala pra tia Lisa? Obrigada, tia Lisa. Obrigada, vovó. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.